Fala rapaziada, pedi pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal pra gente passar o nosso grande rival Minerva. A gente não só quer chutar a bunda dele no competitivo, como aqui no YouTube também, então se inscrevam, tamo junto. Ah, eu tenho uma história muito boa, bem antiga, aproveitar que o Luscão tá aqui, ele não me deixa mentir, tá? Eu não minto na verdade, né? Mas o Luscão tá aqui como prova. Cara, é uma das histórias mais engraçadas que eu tenho, assim, muito antigamente no time da Bigodes, né? A line-up era eu no top, nosso jungle era o Léo Zuxo, era o Hakim no mid, era o Luscão e o Redbert no bot, tá? Nós fomos jogar um campeonato chamado Age de Campinas, que era um campeonato tier 3, assim, a premiação, inclusive, era um mouse e 500 reais. Não, 100 reais, era 500 pro time inteiro, então a premiação era 100 reais e cada um ganhou um mouse. Até hoje eu não recebi nem 100 reais nem o mouse, mas beleza. A gente foi jogar esse campeonato, tinha uns timezinhos bem meia boca lá do tier 3. Acho que o melhor time que, inclusive, foi o que a gente jogou na final, foi o time do Yamp, tá ligado? Era CNB, sei lá das quantas lá. Aí a gente foi jogar esse camp. Aí, teve um dia... Um dia não, acho que foi o jogo da final, eu tava no top, eu peguei Zed, a minha team era Zed contra Riven, tá ligado? Eu tava de Zed top, na época Zed era roubado, jogava até AD Carry. Enfim, tava de Zed, e eu tava cacetando a minha lane muito, assim, só que eu fui zoião e não dei recal. Aí eu tava jogando no bounce. Sabe quando você tá amassando, assim, eu não lembro se eu já tinha solado o cara, alguma coisa, mas eu tava amassando. E eu pensei, pô, tá muito fácil a lane. E eu tava com, sei lá, uns 60% da life. Aí eu falei, ah, vou esperar aqui, vou pegar essa wave, vou dar um B e voltar com um B e impossível, vou carregar o jogo. Aí eu esperei o bounce e eu falei, Léo Zuxo, eu preciso que você venha no top agora. E o Léo Zuxo tava saindo da... Tava saindo de... Da base, tá ligado? Falei, Léo, vem reto no top agora, vem reto no top agora, se nós matar o cara, acabou o jogo. O Léo Zuxo desce, vai mid, aí ele para pra fazer o aronguejo. Acontece que eu tomei dive, tá ligado? No bounce. Mano, eu perdi umas 4 waves, umas 4 waves, assim. Eu fiquei muito puto, comecei a xingar pra caralho, no meio do campeonato, tá? Na final do campeonato, eu falei, Léo Zuxo, seu filho de uma puta. Nunca mais vem na porra, não pisa perto do top, eu sou aberração do caralho, seu imbecil, some, seu lixo. Mano, nossa, eu fiquei muito bolado, muito, muito. Eu falei pra ele fazer uma coisa muito simples. Aí, ele teve uma hora eu falei, mano, calma, tá de boa, vou voltar top, não sei o que. Eu falei, mano, vai tomar no seu cu, não fala, vai comigo, não vem top. Isso no meio do campeonato, imagina, né? Aí, teve uma hora que ele falou, tô indo gankar top. Tava vindo top, comecei a spamar pinga, né, vermelho na cabeça dele. Mano, sai da minha lane, seu filho de uma puta, sai da minha lane. Comecei a spamar na cabeça dele. Ele foi mó triste, embora, tá bom, mano, não sei o que. Aí, foi embora e foi jogar o resto do jogo. Bizarro, pô. É true, aí, o Luscão não me deixa mentir, juro por Deus, mano, juro por Deus. Tóxico, mano, nessa época eu era louco, biruta. Biruta, eu era louco, louco, louco. Mano, xingando ele pra caralho, no final ganhou o campeonato ainda. Até hoje, não vi meu mouse e meus cem reais. Tô esperando. Inclusive, o dono daí de Campinas é uma pilantra. Lembra do Gragas dele na final do Relegation? Nossa, verdade, mano. O Leo Zucho tem umas poucas e boas, mano. Tipo assim, a gente tava jogando o Circuito Desafiante também, né? Deixa eu adiar o Ad aqui pra eu contar essa história. Essa é boa também. A gente tava jogando o Circuito Desafiante, que foi o que eventualmente a gente subiu pro CBLOL. A gente era disparado o time favorito, o melhor time. E a gente tava jogando, acho que era a final ou a semifinal. Acho que era a semifinal. E, mano, nós tava estompando. Acho que era um... Mano, foi um jogo que eu... No primeiro jogo eu tava de GP e eu tava com 100% de participação, dando um V9. De Fiora também. O pai destruía a minha Fiora. Acho que era 100% no Circuito. Acho que era 7 barra 0, um bagulho assim. E nesse jogo específico, o Leo Zucho tava de Gragas. Acho que foi o terceiro jogo. Ele tava jogando muito mal, muito mal. Já tava 2x0 pra nós, eu acho. Um bagulho assim. E o Leo Zucho fidando. Ele... Gankobot morreu e deu o Double Buff. Gankomid morreu de novo. Gankotop morreu. Ele tava, tipo assim... Só que o jogo tava muito suave. Muito suave. Era só ele parar de fazer merda e deixar o timinho jogar, tá ligado? O Luscão, acho que ele carregou... Acho que ele tava 10x0 nesse jogo de Sivir ou de EZ. Ou de Tristana. Não lembro o que que o Luscão tava. Mas o Luscão é enorme. Mano, eles estavam destruindo o bot. E o Leo Zucho no meio do jogo, apavorado. Mano, desculpa. Tô jogando muito mal, não sei o que. Mano, nossa, esse jogo aqui nós vamos perder por meio a causa. Nós tava, sei lá, estompando o jogo, ganhando o jogo só. Tipo assim, eu, sei lá, 3x0. O Rakim, 2x0. E o Luscão, 8x0, tá ligado? E o Leo Zucho, 0x6. 0x61. 0x62. Mano, eu não sei como era possível alguém ficar tão mal no jogo, tá ligado? E ele apavorado. Mano, o Nói vai perder por minha causa, não sei o que. Desculpa. Tá ligado? Ô, calma, pai. Tá suave. Nói ganhou o jogo ainda e ganhou a série, tá ligado? Mas o bicho era louco, mano. Mas também, o clima do time era um pouco hostil. Por causa de mim, eu era louco, mano. Não sei o que dizer, mano. Nossa, eu era muito puto, mano.